Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área, espero que você esteja bem. Cara, me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, falta um pouquinho só pra gente chegar nos mil inscritos. Isso é muito importante, isso me ajuda muito, tá? E não te custa absolutamente nada. E você pode me ajudar, me ajuda a te ajudar, né, jogador, jogadora, então bora lá. Aqui nos comentários do vídeo, ou na descrição, eu vou deixar algumas informações sobre o meu VIP, que você pode testar o meu VIP por uma semana de graça, tá? Mas aqui no vídeo tem todas as informações, então se você tiver interesse, clica nele, você vai entender direitinho como funciona, enfim, lá eu explico tudo passo a passo, tá? Esse conteúdo que eu vou trazer hoje, ele não é exatamente novo, eu já falei sobre isso aqui no canal, mas como chegaram muitas pessoas novas aqui, estão chegando, né, então achei legal trazer isso de novo com uma outra abordagem, uma outra maneira de falar, que é pra mostrar uma coisa muito bacana pra vocês, tá? Eu não quero que você se apegue ao futebol virtual só, digamos assim, né? Você pode fazer isso no futebol real, no vôlei, eu quero que você pegue mais o conceito do que a estratégia em si, tá bom? Então vamos lá, a ideia é que a gente possa fazer 10 mil reais no mês, que a maioria da população brasileira não ganha isso, na verdade, eu vi um estudo recente, se eu não me engano, 10 mil reais por mês, a gente tá falando aí de pelo menos 10 a 15% das pessoas aqui no Brasil hoje ganham isso, né? E como que a gente pode fazer isso, tá? A gente pode fazer isso dessa maneira aqui. Eu quero que vocês entendam esse racional, então presta atenção. Você pode começar com 5 reais, pegar uma odd de 1,30 por dia, que é o final de 30 dias, ó, 1,5 vira 6,50, 6,50 vira 8,45, 8,45 vira 11, por aí vai, no final de 30 dias você vai ter 13 mil reais se você não errar, beleza? Agora, pô, feijou, não quero começar com 5. Vamos falar de 75 centavos que é a entrada mínima na batch. Cara, nesse mesmo caminho, você pode fazer 2 mil a mais em 30 dias, começando com 75 centavos. Não, feijou, 5 é muito pouco, eu posso começar, pô, posso começar com 100 reais. Cara, se a gente colocar como objetivo os 10 mil, em 3 semanas você faz 10 mil reais. Ou se você tiver muito estômago para chegar até os 30 dias, você vai fazer 260 mil reais. Claro que aqui é muito difícil, né? O caminho é o mesmo, mas é muito difícil por quê? Vamos ser realista, se você chegar até aqui, começou com 100. Se você estiver chegando aqui, ó, nos 3 mil, 5, pô, para. Você fez 100 reais, dura 5 mil, para. Para, né? Tem a gestão, pelo amor de Deus. Mas é essa a ideia que eu quero passar para vocês, tá? Mas aí eu vou deixar dois mercados em que você pode fazer isso. O primeiro é muito, muito conhecido, né? É futebol virtual. Eu não tenho uma estratégia específica para esse mercado. Se vocês tiverem alguma, deixa aqui nos comentários. Que é um e-mail. Um e-mail é menor a de 1,30. Você vai pegar uma por dia. Você vai conseguir chegar. E a segunda, que é muito pouco explorada, é nos esportes virtuais também. É aqui no tênis. E é para o... Nossa, esse jogo está bem equilibrado, inclusive. É bem difícil. Cara, mudou o tênis. Só porque eu ia falar, olha, faz tempo que eu não venho no tênis. O tênis mudou. Atualizaram. O tênis era muito desproporcional. O tênis pagava 1,20, 1,15. É, nossa, colocaram vários mercados aqui no tênis agora. Não tinha nada disso, velho. Legal. É, então, por enquanto, a gente vai ficar só no... Só no futebol virtual mesmo, no over 1,5. Vamos lá. Opa, deixa eu achar aqui. É, o mercado mais fácil que tem para fazer alavancagem é isso. Ou no futebol real. Eu não sei qual o jogo que está rolando hoje. Mas não é difícil também a gente pegar um e-mail no futebol real. Mas, enfim, vocês já entenderam a ideia. Eu acho que eu consegui ser claro. Então, não é impossível. Requer um certo estudo. Mas dá. Dá para fazer. Fechou? Valeu. Aquele abraço.